Música Já com a bola lá dentro E o 13 já ataca de novo Já vai partindo de novo lá vem o Tales Na primeira dele, o cruzamento pra trás, a batida GOOOOOOOL Perilho, na passagem do Thales, boa bola, Thales no fundo do campo, cruzamento para trás, a batida para fora. O banco trabalha o tipo Zianotti, na pressão, vem de novo o chute para o gol. O que acontece? Passou, hein? Chegou, Thales, vai para dentro, já visualizou, cruzamento, pintou o perigo, a batida. Bate, rebate, na briga pela posse de bola, o Gustavo chutou, olha só, gol do Thales. Michael Kostner acelera, jogado, coloca o Protonense com uma situação delicada, defesa do Wellington, o Alexandre. O povo trece o ataque, Thales deixou Vermilho, recebeu de volta, olha o cruzamento para o Frontini, perdeu mais um Frontini. Finalmente, 1x0 o gol do C, o Z, o Z, o Zague é um, o Z, 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 o Z. O Z, o Z, o Z, o Z, o Z. Olha o trezinho, vem chegando o Tales, a bola na esquerda, vai tentar construir a bola. Vamos lá, vem a bola outra vez lançada, vem chegando lá o jogador Carugano. O jogo dele com a família que está aqui em Belém. Ele está até esquerdo e traz para a gente, agora falta em cima do jogo, a bola rasgada para a entrada da área. O jogo é que tirou, a briga pelo rebote, Tales, Gilmar, Gilson. Chega a marcação para cima mesmo, hein? O passe não foi bom, mas quase deu certo, hein? Vai para a dividida. Ganhou, Tales, fica com ela. Vem carregando o Azuris, segurou para cima na marcação, perdeu a bola, a bola já é da equipe do Cianorte, que sai do seu campo de ataque rapidamente. Tentando ali. 1 a 1 no marcador. Olha Cianorte descendo. Invadiu a grande área, não quis saber de brincadeira. E ergue a placa, a placa dele está sem bateria. Não sei quanto tempo do Fidel já cresce, desculpa, o pessoal que está acompanhando, mas você viu na imagem, é impossível a gente saber o quanto é sempre bom. A segunda bola e a sobra do Cianorte sempre o rebote, né? Exatamente. Temos que ver se o Azuris está jogando. E aí com o Azuris pode estar bom. E com a vitória lá o Rio Branco vai escapando do rebaixamento. Com o resultado do momento vai jogando Toledo. O Cianorte vem trabalhando bola. Na esquerda. Descendo em profundidade. Já chega na proteção. Em cima dele é o Libano. Rael, Libano. Buscava a conexão com o ataque, não deu na primeira volta. E aí com o resultado do Cianorte vem trabalhando. Rael, Ruben, 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 Ruben. Rael, Ruben, 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 Ruben. Rael, Ruben, 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 Ruben. Obrigado.